Eu sou a Mariana, acadêmica de odontologia, e vou contar um pouquinho do curso pra você. Odonto sempre foi a minha opção. Passei por vários tratamentos e eu vi que isso me proporcionou alegria. E é isso que eu quero proporcionar pras pessoas também. O curso de odontologia tem duração de 5 anos, é noturno, e foi credenciado pelo MEC com nota máxima. O que é mais legal é que os professores trabalham com isso no dia a dia. Então podem trazer as suas vivências clínicas pra dentro da sala de aula. Principalmente nas práticas, tornando mais rico o nosso conhecimento. Além disso, a Campo traz o que há de mais inovador. Laboratórios modernos, equipamentos excelentes, e em breve a clínica odontológica estará pronta pra unirmos a teoria com a prática no atendimento de pacientes. Depois de formado, o profissional pode atuar na cirurgia, ortodontia, endodontia, pediatria, dentística, e em uma área que está crescendo muito, que é a odontologia digital. Quando eu saí do ensino médio, estava na dúvida de que instituição escolher. Vim até a Campo, conheci os laboratórios e me encantei. Você também pode conhecer os laboratórios da Campo Real e falar com o coordenador do curso pra mais informações. Eu tenho certeza que, assim como eu, você também vai amar o curso.